Anteamente, na chegada, era um trabalho muito duro. Íbamos a chegar, ao nascer do sol estávamos nas tirras, chegávamos, íbamos ao almoço pela manhã na burra, e nós a chegar, e as mães íbamos a levar o comido. E após chegávamos um quarto conosco e veniam outra vez a fazer o almoço. Não havia fogones. E após nós chegávamos a chegar todo o dia. E eles veniam a buscar o almoço, o jantário, que era a meio-dia, entre a uma, entre a uma, a meio-dia e a uma, comíamos, dormíamos ali à la cestia, e após continuávamos a chegar até o pônei o sol. Ao sol agarrávamos todos a ir para casa. Era duro. Era muito duro. Um trabalho duro. Não sei como a gente resistiu, porque logo fazia, logo corrimos pelo letrista abaixo e era muito duro. Logo de garotos. Toda a vida assim, quem trabalha na agricultura, quem trabalhou na agricultura. Hoje há toda a lavasa de máquinas. Toda a lavasa de máquinas mais fácil. Trabalhos mais rápido, um trabalho mais rápido. Agora nós andávamos, chegávamos a chegar e após trilhávamos 200 sacos de 50 kg. e eu e meu pai, e minha mãe, e meu irmão. Andávamos 3 semanas a chegar e após íbamos a trilhar as máquinas nas eras e a tirar a palha atrás do culo da máquina que era aquela palha toda e após, com os carros, a meter aquela palha para os animais. Para vacas ou burros, que não tinham vacas ou mulas. E pronto, era assim, era um verano muito cansado. Muito cansado. Agora hoje não. Hoje é uma maravilha, vai a máquina checa, traz os sacos para casa, o pão para casa, pronto. Já nisso precisa sacos, nisso precisa nada, só vai de outro lado e pronto. Agora a chegada era terrível, era terrível. E as pessoas viviam no campo? Exatamente. Sim. E agora vivem daqui? Agora, agora, e é? Agora só há reformas. Agora não havia reformas, não havia nada. Só há 25 anos. A cooperativa, adivinha, aqui. Sim, sim, sim. A cooperativa já, nós éramos. Já éramos a conta brasileira. Nós tínhamos há uns 15 anos, quando quiseram? Já tínhamos alguns quê? 15 anos. Tínhamos alguns 15. Porque eu lembro que minha mãe foi à Barreja a vender e meu pai deu 2 contos. Ai, que se eu riria o que é porque deu 2 contos para a cooperativa? Pois, pois cada um ajudamos. Pagávamos aqueles 10 contos, naquele tempo eram contos. Para me associarmos. Para ser sócios da cooperativa. E depois plantamos-se muita boinha, muita boinha. E havia máquinas para plantar boinhas naquela altura. Quando foi após a riqueza que vem presente? Não, antes era a pipe. A quarenti. Agora, anteriormente era com o quarenti. Quarenti e a pala. Gastava-se um dia inteiro a fazer, para pôr um vacilo. Para se inventarmos, pois é uma máquina. Agora é muito diferente. Agora é toda lavar as máquinas e muito trabalho. Agora fazes o trabalho ao fim de semana. Um fim de semana e num domingo fazes o trabalho. Antigamente andávamos todos os dias. Todos os dias. E ainda veníamos de chegar a meio-dia e almoçar a casa muitas vezes. E ainda íbamos a regar-lhe a urta enquanto os pais cozirem as patatas. Ou à noite. E após veníamos de regar e comíamos as patatas. Eles nem descansavam. Deixá-nos, vamos ao trabalho. Sempre a pipe. E com os pais mais filhos e vêm as burras. E nós por trás. Por trás a pipe. Todos contentes com a Páscoa. Era um tempo alegre. E velava-se quando fazia aqueles veladeiros na rua. E depois no invierno íbamos uns vizinhos uns para outros. Hoje vou para a tua casa. Amanhã vais para mim. Comi seus filhos. Bebi-se lá guardindo-te. E era uma vida alegre. Agora hoje só é tristeza. Mais nada. Hoje só é tristeza. Hoje não há gente. Hoje não há gente. Mas naquele tempo. Nós éramos uns 60 rapazes e rapazes. Ante rapazes e raparicas. Do mesmo ano. Do mesmo ano. Os 63. Nós anduímos na escola todos. Todos naquele tempo. Todos. Eram os 102 e os 105. Sempre. Sempre. Todos juntos. Ainda hoje estamos. Graças a Deus. Morreram dois. Um ou dois. Nós éramos os 73. Eu morava ali em baixo. Ali juntava-se. Era um larvo ali. Juntava-se das ruas todas. Fazíamos os balhos na rua. Fazíamos aqueles balhos na rua. E depois. Pronto. Chegava. Tocava as trindades. Que era um toque. Faziam. Olha. Olha. Já toca as trindades. Vamos para casa. Todo mundo ia para casa. Agora. Agora. Quem é que saía de noite? Um pai algum dia deixava sair uma filha de noite. E um rapaz lá pediu-lhe. Não. Não valia. Para ir a um baile. Era verdade. Agora. Agora andam por aí. Pronto. É diferente. É uma vida diferente. Digo-me uma coisa. Que tal era a relação com as aldeias aqui? As aldeias. As aldeias. Cada um é só. Quais só. É a mesma que agora. As ruas. As aldeias. As aldeias daquele orador. É a mesma que agora. as aldeias. As aldeias tem as mesmas que estavam. Venham burras. Venham ou correio. Venham ou correio. Venham burra. Não havia tantos carros. como agora. Venham do Roço. Quando venham a receber as reformas. Venham à recebe-las aquilo. Venham de Agatanor. Venham os burras. Venham as pompas aos comerços. Estão dois. E agora. Para Miranda. Eu ainda me lembro de ir a alguma gente. A cabala na burra. Que não havia tantos carros. É uma que o tio tinha 12 filhos, subiu-se todos no carro das meules e ficou-lhes a mirada, para ganhar o prémio. Para ganhar prémio. Três filhos. Ah, não se viste. É verdade. Então veniam aqui também as pessoas ao banco e essas coisas. Banco! Onde havia o dinheiro? Onde havia o dinheiro? Guardava-se na Cuba. Não havia o dinheiro. Onde havia o dinheiro? Onde havia o dinheiro? Não. Eu lembro-me, um dia chamava-se 20 alnudos de banho, eram 20 cántaros. Chamavam-se 20 alnudos. Para fazer... Quarenta cántaros. Quarenta cántaros. Para fazer, sei lá, 100 ou 200 escudos naquele banco. Mil reis. Sim, mil reis. Sim, mil reis. É verdade. Naquela altura, naquela altura. Fomos chegar para Santiago o ano, lá em que eu me casei. Agora há 50 anos. Fiz os agosto, 51, 51. Nós depois que nos casemos em Janeiro. Ganhámos a boito escudos. Oito mil reis. Oito mil reis. Ao fim da semana, deram-me cem mil reis. Eu não falo assim nenhum. 100 mil reis, na semana inteira. Eu só ganhámos mil reis. Quando comecei a trabalhar de trolha, também ganhámos 5 mil reis. Era uma tristeza. Para o meu prenteiro, como do céu. E uma pergunta. Era uma vida muito triste. Era muito alegre. Nós, a mocidade e a gente, e os vizinhos... Porque todas as casas tinham gente. Muitas estavam fechadas. Mas, naquele tempo, todas as casas tinham gente. Todos os casais, 5, 6 filhos. 5, 6 filhos. 5, 6 filhos. 4, 5, 6 filhos. Hoje, não há-me nenhum. Ou eu? 10. Um mais 10. Eles nos correm já para... Eles nos correm para nos guinerem. Eles nos correm embora. Agora, quando nascem os rapazes, já os pais tenham 40 anos. Naquele tempo, já estavam todos criados. Já trabalharam. Agora estão todos com 40 anos. Agora estão todos com 40 anos. Quando ele deu... Naquele tempo, casava-se a gente. Não estava a perguntar. Na riqueza... A primeira coisa que se comprava eram os meninos. Folhos. Folhos. Olha, nem havia gêneres. Nem havia onde eles ganharem. Nada. Ivas criando os meninos. Ivas trabalhando. Ivas andando. O que se pegava muito. Não havia praias como há agora. Ni praias, nem carros. Não havia praias. Aqui nunca nas houve. As praias eram. As praias estavam. Mas a gente não ia para lá. E onde havia? Não havia coisas boas, nem nada. Não havia em casa. Fazia-se as coisas boas. Olha. Aqui, ali esta rua. Que nem se podia passar. Só era... Só era... Faziam em casa e depois vinham a sepejar. Pocou na rua. Tudo na rua. Era assim. Era outra vida. Fazia-se as coisas boas. Aqui era só... Picavam-se umas tebas que chamámos de las covas. Picavam-se com a machada. E depois nestes buracos fazia-se... Que parava lá algo e fazia-se lá os trumos. Para? Para as banhas. Para as terras. Para as banhas. Para tudo. Era só com os trumos. Não havia duvos. E muito burro. Não havia muito burro. Não havia muito burro. Não havia remédios. 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 Só com os animais. Foram as remédios que deram o corpo da gente. Contaminoram tudo. Mas também não havia uma maçã. Não havia uma macieira. Não havia nada. Não havia fruta. Hoje há fruta. Todo mundo tem fruta para toda a qualidade. Antigamente não havia nada. Nós não comíamos. Quando apanhávamos uma maçãzica que chamávamos São Joaneira. E íamos a cavar as banhas. Às vezes havia umas macieiras. Longe. Longe. Assim que acabávamos lá. Vinha a macieira. Agarrar. Ponham-se os lábios pretos. Era assim que íamos. Não havia outras. Não havia outras. Era. E íamos colchados às costas. E a merenda. E a merenda. E as alforxes. E íamos e íamos a pé. Contentos com a Pásco. Contentos. Sempre a pé. Sempre a pé. E amanhã íamos para Iunga. Às 5 da manhã tem as duas. Depois chegávamos na casa comimos. Atrás tornámos esperando. As duas até as quatro. Era verdade. Ai. Acabá, acabá, acabá. Acabámos-se muito. Com o Sancho acabar, sempre acabámos. Muito adaptado. Era verdade. Como era a vida? Era uma vida cansada, vá. Cansada. O que fazia era todo biológico. Sim. Não há mil repédios. Era cansada, mas era alegre. Como tu faz aquilo. Sim, mas era alegre. Mas era cansativa. A vista agora era. Agora é tudo mais à base de máquinas. As máquinas, todas as máquinas. Havia... Ceteiros, a fazer cestos. Havia o ferreiro. 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 Era profissional que... Cabora, cabora. E muitos lugares não havia. E vinham aqui a fazer. Sim, sim. Sim, sim. E vinham aqui a mandar fazer. E ferreiro. Às vezes vinham para aqui de ferreiro. Tudo, tudo. São bem de cima. A indústria é pequena, como as outras. Mas tenia, pronto. Sabiam fazer tudo. Havia muito animal. Havia ferradores para ferrar as burras. Havia ferradores. Havia tudo. Havia tudo. Havia tudo. Agora não há nada. Eram 3 ou 4. Agora os vamos andar a passear para o que fiz. Com os carros e mais nada. Lhe ganha prendades. Agora ganha prendades. Os burros acabaram. Sim, vinha muita gente. O pé de lavagem. Sim. Oh, vaya, meu Deus. Oh, vida. Comeram a boida e comem hoje. Era uma boida diferente. Nas banhas não havia Deus ou Vicenzo, este hijo. Tudo assim, uma miséria. Uma miséria. Começou aqui, cada casete apurava a sua família. Pois. Ali o Marial também. Agora todos cerraram. Todos cerraram. Todos cerraram. Uma pessoa ou duas. Uma ou duas nas casas. Mas não é nada. Era aquela e esta, era e esta, era e esta. E muita família. Estas casas criaram 6 filhos. As 5 e as 6 filhos. Nesta casa criaram 6 filhos. Era então o meu sogro e os irmãos, 6. A mãe nunca saía para o campo. Só a torrar aqueles filhos. A fazer de comer e a filar, ia nas compras e compras. A cozer patatas. E onde havia compras? Ia só só. Cozer patatas e calda e pão. Bacalhau. Só a viver calhau que lhe iam buscar as pães. E polvo. Muito polvo havia. Ah, em Espanha era o bacalhau. E havia muito polvo. Por ao contrário. Ah, havia muito polvo. Sabes como faziam? Venham os turos com as burras, punham-lhe a mão de polvo assim na cabeça aos urros. E andavam por as ruas a vendê-lo. Polvo já curado com o de Espanha. Cheio. Casteia muito. Era bom aquele polvo. Era. Depois botava-se a demolhar na água e crescia. Sim. A vizinha do António, eles se encheram do polvo e eu e os garotos não comemos. Os garotos não comemos. Os garotos não comemos. Mas é que comemos ou pescavam o uvo. O uvo estrelhava. Comecemos a olhar para eles e as botas não com aquele polvo. E só com poucas batatas. Mas ontem já vi as batatas. E comemos muito bacalhau. Havia muito bacalhau. O bacalhau era algo mais barato. Hoje é caro. Mas naquele tempo era muito barato. Mas as sardinhas também eram caras? As sardinhas... Ai, pois dava um prato de sardinhas. Por uma creua. E onde estava a creua? Chamaram-se uma creua. Que eram cinquenta cêntimos. Nada, nada. Uma tristeza. Nem havia dinheiro. Nem havia que comer. Pronto. Está tudo doido. Não havia um plástico. Vias com o prato e com as caras sardinhas. Não havia um plástico. Não havia uma cesta. Não havia... Cestas havia... Já havia seteiros. Fazias as cestas para vendimarem. Naquele tempo não havia baldos. Plásticos. Nada. Era tudo com cestas. Cestas... As naus. Os as naus. Os as naus. Olha, nós em casa do meu pai e do meu sogro... Estão novos ainda. Estão novos. Estão novos. Ai, valeu meu Deus. E depois...